E aí O comando novamente vai trabalhando o título Afirou, bateu, guardou Não, 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 não 10, confira comigo, já são decorridos 10 10 minutos de bala rolando neste Olha o Alvinegro, Vitinho, recebeu na intermediaira Vai pintar o gol na batida Espetacular Alva mais uma vez a equipe do Ferroviário, Eduardo Tá fazendo milagre, sim O Douglas Dias no bom chute Do baixinho, do outro lado Lá fazendo a batida muito firme O atacante Alvinegro, Vitinho O Douglas, goleiro da equipe do Ferroviário Tirou o... O Granado tenta em cima da marcação do Balbo E vai trabalhando com o Lico Pela esquerda, agora Matheus, levantamento curtinho Na boca do gol, passa na frente de todo mundo Tá impedido completamente A Copa do Nordeste pegando fogo América do Rio Grande do Norte 1, motoclube Zinho Olha o Alvinegro penetrou dentro da grande área Tito de calcanhar Tentou, invadiu por ali a batida Guardou Gol... 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 João Vindo pro Malvinegro Na marca dos 16 minutos de... Forte como o povo nordestino O NPDC, núcleo de prevenção, diagnóstico do câncer Sem ter resenso e tem galera Tem que ter pitumania de brasileiro Anoticou Sobrou mais atrás agora com o Deizinho Tenta pé de mala no centro de ataque Ciel Levantou pra boca do gol Encarou a marcação novamente o Deizinho Vai na linha de fundo Bateu, cruzado Explode pra cima do Fabio Trabalhou pra mim Felipe Botou no comando de ataque Agora Ciel dentro da grande área Vai pintar o gol do Ferroviário Na trave Quem vem pra cobrança é o Feijão Levantamento pra boca do gol Passa, sobe de cabeça Um zagueirão Rrrrrrr O Globo Que o Tito Sobrou na ponta Canhota Em cima da marcação No volante pra ali João Vindo Puxou pra meia Bateu pra fora A pancada Buscando o ângulo superior esquerdo Tentou, pedalou novamente o Matheus Voltou mais atrás Olha em cima do lance Levantamento pra boca do gol Subiu de cabeça Escorou mais atrás É o Wilson Rasga de qualquer maneira Defensivo do Asa Tá perigando Peredecou pra lá pra cá Chegou a batida Ele fica sempre mal posicionado Atrapalhando os lances Tanto de Ferroviário Quanto da equipe do Asa Se coloca mal pra caramba Ele, viu, Tonassi É verdade Agora vai pintar cartão A Ferroviário Tenta marcar pressão Lincoln tenta Vai pra cima da marcação Sacode, Matheus Recebe bico de grande área Olha o Ferroviário Pela esquerda Levantamento pra boca do gol Vem corte por baixo do Fábio Corte de bola Porque entende que no regulamento da competição O Ferroviário tem que fazer dois gols Pra poder conquistar a classificação É o que resta pro Ferroviário Mas ao mesmo Pelo setor de ponta direita Vai pra cobrança o mágico Anderson Feijão Vem pra bola Dá um tapa dentro da grande área Viajão Vai pintar o gol do Alvinegro Toque pra fora Chegou Agora novamente o Ferroviário com Matheus Costurou pra cima do Michel Colocou pra dançar Voltou mais atrás Mas agora pro Deizinho Bateu cruzado Pra fora A bola passa Colocou que legal O volante de João Vitor Chegou com falta ou não O árbitro do Marco Vai trabalhando com Cairo Bico de grande área Levantamento pra boca do gol Vem corte por baixo Vai pintar o gol Subiricão e vai ser guardado Gol Tem falta marcada Vem pra cobrança o Ciel De longa distância O camisa do Moura 99 Pra equipe do Ferroviário Atirou pra bola Bateu direto Pra fora Passa Acionou novamente o Ciel Vai pra cara do gol Bico de grande área De Trivena Levantou novamente Sobe de cabeça Sobrou pro Ciel Do meio da rua Cabe dentro Faz o giro Bateu Pra falta Marcada pela equipe Do Alvinegro Cobra pelo setor De ponta direita Vem pra cobrança o Mágico Anderson Feijão pra bola E perna direita Levantou Pela boca do gol Chegou por ali novamente Michel Bico que legal Uma bola Vai pra ponta direita Vai pra cobrança O jogador Que é o Wesley Vai sacudir dentro Da grande área Vem levantamento Pela boca do gol A faça defensiva Deu espaço A batida Pra fora Chegou batendo Acorde pelo setor De ataque Botou na caixa Que categoria do João Vitor Fintou o primeiro Segundo Falta pra cima dele O árbitro deu vantagem Puxou o título Pra canhota Batida Pra fora Puxou Agora o Ferroviário Dá as cartas Do jogo Tá tentando exatamente Fazer esse segundo gol Criando oportunidades E deixando a defesa Do Asa Por exemplo Zé Ferreira De batalha Grande abraço Pra você Juninho Que já dá Fintou o primeiro Segundo Vai carregando Pra ali de fundo O árbitro Deu apenas Que bem pro Éder Paulista Olha agora Olha a bola jogada Pela boca do gol Tentou Sobrou na ponta direita Livre de marcação Tá impedido Completamente Éder Paulista Pela ponta direita Batida Espetacular A defesa Do Flávio Gorda e Leanduaz Abatido de longa distância Chegou Juninho Que já dá Tentou Puxou pra dentro Fintou o primeiro Segundo Acobaram novamente A marcação forte Do Michel Se livrou dele Vai pras penalidades máximas Olha a bola Novamente Vai pintando o gol Do Ferroviário Fintou o primeiro Segundo Tentou Bateu pra trás Afasta Leanduaz Também Autoriza O árbitro Tem falta Pra equipe Do Asa Levantamento Pra boca Do gol Tentou Subir cabeça Escorou A batida Esplode Pra cima Da marcação Vai pra escanteio Mateus Levantamento Pra boca Flávio Flávio Afastou Tentou Deu rebote Vai pintar A pancada Explode Afasta No rebote Novamente A batida Pra fora Encara No balão De Matheus Lima Pedalou Na ponta Direita A bola É pra ele Levantou Pra boca Do gol Na passagem No braço Não Apto Não Absolutamente Nada Número 20 Tiaguinho Beleza Olha aí O contra-ataque Dentro da grande Área Novamente Atirou Bateu Bate Na rede Dentro da grande Área Autorizou Levantou Pra boca O gol Cielo De cabeça Guardou Na trave Na sobra Bateu Pra fora Do Ames 1.700 pessoas Galera É pressão É jogaço Pra você O levantamento Cielo De cabeça Pra fora Sozinho Livre A decisão Tá se encaminhando Pros pênaltis Olha a bola Enfinhada Pelo setor De lado Tenta trabalhar O setor De ataque Cai O goleirão Flávio Do Asa Fica com Andas Vem pra bola Anderson Feijão Campeza De nove Para a equipe Do Alvinegro Apirou Partiu pra bola Bateu Defende O goleirão Douglas França O Cielo Flávio Fica por ali Na expectativa O goleirão Do Asa Cielo Vem pra bola Caminhou Atirou Bateu Defende Flávio Goleirão Passando o árbitro Da partida O Bruno Vem caminhando Pra bola Everton Aeleno Caminhou Atirou Bateu Guardou Gol Vai dentro Da grande área Caminhou Pra bola Atirou Bateu Gol Do Ferroviário O árbitro da partida Caminhou Pra bola Atirou Bateu Olhou Programada Batida Que que é isso Perdeu Defende O goleirão Douglas A expectativa Autoriza o árbitro Da partida Vem pra cobrança Felipe Guedes Atirou Bateu Defende A bola Na trave Na trave O árbitro da partida Vem pra cobrança O Wendel Bota a mão na cintura Olha pra bola Atirou Bateu E gol Gol Autoriza o árbitro da partida Vem pra cobrança O zagueirão Caminhou Pra bola De perna Canhota Atirou Bateu Guardou Gol Pra equipe do Alvinegro Araperaquense Douglas Silva Na expectativa Autorizou Zé Wilson Vem pra bola Atirou Bateu Guardou Gol Tiaguinho Vem pra cobrança O goleirão Flávio Na expectativa Se pegar Acaba Se fizer Segue a sequência Tiaguinho Pra bola Atirou Bateu Guardou Gol Lúcio Maranhão Vem pra cobrança Pra equipe No Asa Autorizou Lúcio Maranhão Atirou Bateu Na trave Perdeu Autorizou A partida Ele respira Vem pra bola Caminhou Pra bola Olha pro goleiro Atirou Bateu Guardou Acabou Passa de fase O Ferroviário Tá na próxima fase Da pré-copa Do Nordeste Eduardo Cardial Isso Passa de fase A equipe do Ferroviário Com o pênalti Bem batido Do Rony Lobo Bola no canto O goleiro do outro Comemora Como se tivesse conquistado Um título A equipe do Ferroviário Nas cobranças De pênaltis Deu o ferrão Na segunda fase Da seletiva Da Copa do Nordeste O Asa Encerra as atividades No Nordestão E agora As atenções Estão voltadas Para o campeonato Alagoano Copa Lagoas Copa do Brasil E o campeonato Brasileiro Da série D Tony Beleza Tá aí pro bolsador Pique Da embolção Viderlan Aújo Pênalti é isso Né Viderlan Quem tem mais competência A bola vai pro fundo A bola vai pro com a maior 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 mai maior 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 Obrigado.